Fala pescador e pescadora! Estamos aí para mais um vídeo aqui pelo canal Espaço Pesca. Bora mostrar para vocês as top 7 iscas do PG para pescaria de robalo no mangue, plugue de superfície. Stick na veia pessoal! Bora aqui para a bancada mostrar para vocês pescaria de verão e primavera, peixe maior, água mais quente. Vou mostrar para vocês as belezuras, lembrando que existem iscas no mercado que são tão boas quanto as que eu vou mostrar. Eu estou mostrando para vocês o que eu efetivamente tenho tido muito resultado ao longo desse tempo para pescaria exatamente da forma que eu estou colocando para vocês. Pescaria com água quente e o peixe um pouquinho maior. Bora aqui para a bancada? Essas são minhas top 7 iscas de superfície, stick, para pescaria de robalos no mangue. Quando a água está um pouco mais quente e o peixe aumenta o tamanho, tá pessoal? Vamos começar mostrando no detalhe para vocês essa aqui, a Lurimachine. Essa isca eu coloquei ela também lá nas iscas para pescarias com água um pouco mais gelada. Ela tem um tamanho médio, então ela vai servir muitíssimo bem para os dois intervalos. Tanto outono e inverno com a água mais gelada, quanto primavera e verão com a água um pouco mais quente, tá pessoal? Essa isca é bem completa, ela é muitíssimo bem acabada e nada demais. Comentei com vocês que essa boquinha popper dela faz um trabalho de chamadinha, espalha a água, ela é stick bem legal, flutuação intermediária. Dá para você nadar em cima, dá para você zarar embaixo da água também. Então ela tem um trabalho muito bacana, ela não podia faltar nessa seleção de forma nenhuma, tá pessoal? Vamos para a próxima opção, pessoal, a Buster, Buster da Lizard Fishing. A Buster, Buster da Lizard Fishing. Essa isca é uma isca que nada demais a conta, espalha muita água, um stick bem clássico, dá para você fazer um trabalho um pouco mais rápido ou até mesmo mais cadenciado, tá? Essa isca aí é formidável. Se você viu o teste que eu fiz dessa isca, eu peguei uma condição muitíssimo ruim, água muito gelada e mesmo assim ela deu resultado pra caramba. Vou voltar a trazer o teste dela na água quente com peixe maior, você vai ver que ela vai simplesmente arrebentar de pegar peixe. Lembrando, pessoal, que as cores, as cores dependem da cor da água. Eu venho repetindo bastante isso aqui para vocês, tá? Então não liguem muito para as cores, não. Próxima opção é para vocês, Fome Zero. Essa isca não tem esse nome à toa, não, tá? O peixe não passa fome. Viu? Ela vai querer pegar de qualquer maneira. Essa isca é bem bacana. Ela tem um lado bem, assim, stick clássico mesmo. Você cadencia ela legal, trabalha em cima, trabalha embaixo, mais ou menos igual a Lurimachine, com a diferença da silhueta, tá? Um custo-benefício formidável. Essa isca é uma isca bem barata. Todas essas que eu estou te mostrando, eu levei em consideração também a questão do custo-benefício. Iscas boas, pegadeiras demais. E custo bem baixinho, tá? Iscas baratas. Muito boa, Fome Zero. Tem que estar na minha seleção das top 7 iscas de superfície. Com toda certeza, já peguei muito peixe bom com essa isca, tá, pessoal? Próxima opção, que também estava na seleção para águas geladas, é a charutinha, essa isca aí. É a isca que eu peguei o meu maior robalo de mangue, em torno de 7,125 kg. Ela não pode faltar. Ela pega bem nos dois intervalos. Ela pega tanto com águas geladas, outono e inverno, quanto com águas quentes. A garaterra é bem reforçada. O tamanho dela é muito bom. O peso de arremesso é muito bom. Trabalho patinado ou trabalho rápido. Ela é bem completa. Essa isca é muitíssimo boa. Não podia faltar nessa seleção, mas de forma nenhuma, essa isca tem que ter na caixa, pessoal. Vamos para a próxima opção? Joãozinho Pepino da KV. Essa, na minha opinião, é a isca mais completa, o stick mais completo que tem no mercado. Você consegue imprimir simplesmente todos os tipos possíveis de trabalho com ela. Ela só não está na seleção outono e inverno, porque ela tem um tamanho um pouco maior e só fugir com os peixes se a água estiver fria. Mas com a água quente, você faz miséria com essa isca, pessoal. É muito, muito boa. Não tem nem o que dizer super consagrada no mercado da pesca. Eu tenho muito pescador amigo meu que vai pescar e só leva essa isca. Tudo quanto é tipo de cor, dessa isca. Não leva absolutamente mais nada. Você vê a complexidade dessa isca. É muito boa. Simplesmente sensacional. Próxima opção, a timbale da KV. Ela é muito parecida com a Joãozinho Pepino, com uma diferença. A silhueta é mais alongada e ela é uma isca mais rápida. Ela tem um trabalho para flecha mesmo. Trabalho para peixe grande, tá, pessoal? Essa isca aí é isca feita para peixe grande. Pelo trabalho dela espaçado para frente e rápido, tá, pessoal? Se você olhar o vídeo que eu fiz dessa isca, você vai entender muitíssimo bem o que eu estou falando. É uma isca muito, muito indicada para essa condição que eu estou falando para vocês com águas mais quentes. Primavera, verão, pescaria de roubá-la. E por último, essa belezura que é uma isca que quem viu aí o vídeo onde eu fiz o teste, eu fiquei simplesmente boquiaberto. Impressionado com essa isca. Essa é a Tornado da Lisa de Ficha. Até no vídeo eu coloquei, né, além de bonita, ela pega peixe pra caramba. Essa isca é linda, o acabamento dela é formidável, é sensacional, lembra iscas importadas caríssimas. Ela tem a silhueta de uma isca japonesa, muito, super, muito conhecida, um pouquinho menor que ela, uma versão um pouco menor. Ela é uma isca muito bacana, tem 8,5 centímetros, peso de arremesso fantástico, 11,7 gramas. Essa é a Tornado da Lisa de Ficha. Essa isca é completa, tá, pessoal? Assim como a Joãozinho Pepino, essa isca você consegue trabalhar em cima, trabalhar embaixo, cadenciar, trabalhar rápido. Essa isca não pode faltar na caixa de pescador nenhum, não é só de roubá-lo, não. Ela é muito, 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 muito boa, mesmo, e o custo-benefício é fantástico. Tem várias e várias cores, muito bacana. Pessoal, essa é a minha seleção da Top 7 iscas de superfície, sticks mesmo, para pescar e roubá-los no mangue. Primavera, verão, onde os peixes aumentam de tamanho, ficam bem mais ativos, e aí você arrebenta com essas iscas aqui. Eu tinha tido aí muito, muito, muito bons resultados. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele like para a gente, que ajuda bastante. O vídeo consegue chegar a mais pescadores, que podem estar com dúvida, podem estar criando um conteúdo bacana aí. E, se você não é inscrito no canal, aproveita e já clica ali embaixo, se inscreva, aciona a sinetinha, para ajudar o canal a crescer. Bora, 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 pessoal. Um abraço para vocês. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri